E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus da Caixa de Pandora, uhuuuh! E estamos com mais um vídeo aqui e galera, 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 estamos com quantos inscritos? Dois mil não sei quantos. Dois mil! Uhuuuh! Uhuuuh! É bicha! O Pedro foi embora! E... Enfim, olha... Calma a boca! Bom galera, chegamos a dois mil, galera. Obrigado a todos que se inscreveram, chegamos a dois mil! Eu posso responder alguns comentários de vocês, né galera? Então, vamos ao especial... Especial de... Especial de... Dois mil! Uhuuuh! Então galera, é isso. Vamos lá responder os comentários de vocês, vamos lá. Vamos ao primeiro comentário. É... Caio Meirelles, do Caio Meirelles. Esse moleque parece um Michael Ma... É... Eu tô brabo, mano. Esse moleque... É... Parece um... Michael... Meirelles, do Halloween, quando criança. Não, cara! Oh! Uhuuuh! 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 Mais um inscrito. Legal! Que nem fez. Mano, fiz aniversário, e cadê o meu presente? Meu Deus! Ele precisa de seu presente agora! Ah, meu Deus! Eu não tenho presente pra dar pra... Ai, Deus! A humanidade será extinta por causa de um presente! Aaaaaaah! Tem uma galinha aqui, se tu quiser... Mincer Gamer. Que merda meu canal? Ah, o teu eu não sei, né? O meu pode ser... Golden Lucky Gamer. Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Cara, assim... Deixa eu procurar aqui no Google... Wikipedia... De acordo com o Wikipedia, a galinha veio primeiro! Aaaaaah! Até que eu acho isso certo, porque... De acordo com a evolução, pelos seres aqui na Terra e tal... Galinha veio primeiro! Tá fazendo pergunta de galinha, né? Eu não sei porquê... O Alien Gameplays falou... Cara, seu canal não é tão bom assim! Você fofa demais as zoeiras e tal! Mas eu curto assistir seus vídeos, mano! Continua com ele que vai ter futuro! Grande abraço! Cara, pode crer! Pode crer! Pode crer! Pode crer! Pode crer! As minhas piadas são muito... As minhas piadas são muito forçadas, cara! As minhas piadas são muito forçadas, apesar de... Não falar nenhuma piada engraçada! Eu vou poder assistir do mesmo jeito! Então, eu acho que é isso, né, cara? Vou continuar com ele! Valeu pelo abraço, cara! Christian Rodrigues! Cara, eu vou ser muito foda! E eu tenho cabelo grande! Eu sou um pouquinho gordo! KKKKK É, pois é! Isola Play! Tô te avisando! Você vai entrar para a história do... História do Youtube! Vídeo! 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 Então é isso! Até a próxima galera! Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais! Não se esqueça de dar o like nesse vídeo Comente para os próximos lendo comentários Então é isso Falou galera Fui